Então, a corrida foi bem decisiva lá, por causa que tinha muitos pilotos fortes, andava muito bem. Eu larguei na terceira posição, assim como sofri ultrapassagens, mas também fiz belas ultrapassagens. Acabei terminando em terceiro, foi um bom resultado pelo que eu tô com o joelho machucado, bastante dor no final da corrida, muito cansaço, estava da viagem, não dormi muito bem, mas pra mim foi um bom resultado e vamos pra cima. Tchau. 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 Tchau.